Salve galera, por aqui Anderson Rocha, certo? E eu resolvi fazer esse vídeo hoje, nessa madrugada, uma hora agora que eu tô gravando, uma hora da manhã, que é o único tempo que eu tenho pra gravar. Então eu queria bater um papo com vocês, dar umas dicas aqui, com o tema, por que eu estou fazendo um jogo low poly e não um jogo high poly, um jogo com alta definição, com milhões de polígonos aí, já que estamos na era das placas de vídeo que suportam tantos polígonos. Então eu listei alguns pontos aqui que eu acho que são bem legais, são coisas importantes, que eu queria deixar essa reflexão com você que é um desenvolvedor de jogos independente, que tá aí pensando em como fazer seu jogo e ainda está ali no vale da teoria, começando, escolhendo que estilo de jogo você vai fazer e com que tipo de gráfico, certo? Então, primeiro ponto que eu coloco aqui, é que é óbvio, jogos high poly, né? Ou seja, os jogos que são o contrário dos jogos low poly, os jogos com alta poligonagem, eles são mais complexos de se fazer. Se eles são mais complexos de se fazer, você fazer um personagem, por exemplo, se ele é mais complexo, vai demandar mais tempo. E um desenvolvedor independente, se você desenvolve um jogo sozinho, você já deve ter percebido que tempo é o nosso grande inimigo, né? Geralmente, você deve trabalhar de manhã ou à tarde, deve fazer o seu jogo, o seu projeto, o seu sonho, à noite, alguma coisa do tipo, assim, você tem poucas horas do dia pra programar o seu jogo. Então, tempo é uma coisa, é um luxo que nós não temos. Então, quando você começa a fazer um personagem, se você colocar no YouTube um personagem em alta definição, o vídeo acelerado geralmente dá meia hora. Imagina aí, geralmente é um cara com muita experiência, né? Que faz aqueles vídeos ali, aqueles personagens mais complexos. Se você for fazer um personagem complexo mesmo, pra um jogo AAA, você vai demorar dias, dias e mais dias pra terminar o personagem. Porque, além de fazer o personagem em alta polígonos, você ainda tem que diminuir, fazer aquele fake, né? O bake. Fazer toda aquela técnica pra diminuir a quantidade de polígonos do personagem, pra ele ficar mediano ainda. Então, você perde muito tempo, você tem que fazer praticamente dois personagens, são dois trabalhos. E, junto com isso, vem também as texturas, que, já que ele vai ser em alta definição, as texturas também aumentam. Você vai ter mais trabalho pra ir atrás disso aí, de texturas em 4K, e até, em alguns casos, em 8K. Então, você deve estar pensando, tá Anderson, mas pra fazer personagens, já existe o MetaHuman, né? Olha, o MetaHuman é uma ferramenta muito boa, muito boa. Mas ele vai fazer personagens, de certa forma, genéricos. Você consegue fazer NPCs no MetaHuman, você consegue até fazer o seu herói. Mas, você imagina você fazer, vamos imaginar que você quer fazer um jogo de pirata. E você quer construir um personagem parecido com Jack Sparrow, por exemplo. Eu acho muito difícil que você consiga fazer algo desse tipo no MetaHuman. Você consegue fazer o ser humano, né? Mas, com as roupas de pirata, maquiagem, tudo. Você, muito provavelmente, não vai conseguir fazer. Então, você já vai ter dois trabalhos. Fazer o homem no MetaHuman, exportar e construir as roupas em algum outro software. E as roupas não podem ser roupas simples, já que o personagem em alta definição, as roupas também tem que ter as mesmas características do personagem. Então, olha a quantidade de tempo que você vai perder aí pra fazer algo desse tipo. Então, pra personagens, de certa forma, genéricos, o MetaHuman resolve. Mas, pra construir personagens muito específicos, ele não vai dar conta. Você vai ter que fazer na mão e perder muito tempo fazendo. Então, eu tirei que no jogo low poly, quando eu vou fazer, já que eu faço um jogo sozinho. Eu tô construindo esse jogo, o A Good Place to Die. Que é um nome provisório, sozinho, até o momento. Eu tiro um dia pra resolver, quando eu vou modelar alguma coisa, tem que durar no máximo um dia. Se eu for fazer um personagem, tem que durar um dia. Se eu for fazer um prédio, tem que durar um dia. Porque eu não tenho tempo, né? Esse jogo tem que ser lançado em, no máximo, um ano. Porque um ano é um tempo mais que o suficiente pra um projeto de jogo independente. Principalmente de alguém que faz jogo sozinho. A verdade é que você poderia até tentar diminuir esse tempo. Mas, ultimamente, analisando os jogos independentes que tem saído na Steam. Principalmente os que vendem bem. Não são mais projetos tão simples como era há 5, 6 anos atrás. A barra subiu, entendeu? O nível subiu do desenvolvimento de jogos independentes na Steam. Então, se você quer ganhar dinheiro na Steam. Você não vai conseguir ganhar com um jogo muito simples. Você tem que fazer um projeto razoável. Alguma coisa. Não precisa ser ultra complexo. Mas, não pode ser qualquer coisa a mais que você joga lá e você tira 10 mil dólares. Não tá mais assim, não. Então, a minha estratégia é um jogo de um ano. Um ano é suficiente pra eu fazer um jogo bem arrumadinho, certo? Então, é por isso que eu coloquei a minha meta. Pra fazer qualquer modelagem tem que durar um dia. Não importa o que for. Se eu for fazer um prédio, tem que ser um dia. Um personagem tem que ser um dia. Em 30 dias eu faço 30 modelos. Agora, eu só consigo isso porque é em low poly. Quando faz um personagem em low poly, você já faz ele de uma única vez. Diferente de fazer em high poly, que você tem que depois fazer uma técnica pra você diminuir a quantidade dos polígonos. Diminuir de... Às vezes um personagem termina com um milhão de polígonos. Então, você diminui pra 15, 20 mil polígonos. Você praticamente tem que modelar duas vezes. Em low poly não. Você faz o personagem só uma vez e já tá pronto. O low poly, até você consegue fazer a pintura digital dele muito mais rápido. Porque a textura também não precisa ser em 4K, por exemplo. Você, às vezes, nem precisa sequer pintar o personagem. Algumas coisas em low poly, você simplesmente cria materiais com as cores específicas e cola. Entendeu? Como é em low poly, o estilo é low poly. Somente um material verde, às vezes, em uma folha e marrom no caule de uma árvore, por exemplo, já é suficiente. Você não tem que pintar aquele objeto. As minhas árvores eu tô pintando, mas é uma pintura bem simples. É uma pintura bem simples. Que tem um curso da... Doméstica, por sinal. Curso barato. Um curso bem legalzinho. Que ensina como fazer cenários low poly. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você que quer aprender também. Então, basicamente é isso. Minha meta específica é construir. Se eu tiver de modelar alguma coisa em 3D, essa coisa tem que durar somente um dia. Não pode passar de um dia. Senão, eu não consigo terminar o jogo em um ano. Outra coisa. Se você for fazer o jogo em high poly, vamos imaginar que você construiu o personagem lá no Metahuman. Você decidiu que vai fazer ele bem genérico. E vai fazer todos os seus personagens no Metahuman. Os cenários que você vai construir e usar também vão ter que ser em high poly. Porque senão, o seu jogo vai cair no chamado Vale da Estranheza. Que eu sugiro que você coloque aí no YouTube. Procure sobre Vale da Estranheza. Tem uns vídeos legais aí que explica isso. Que o que seria o Vale da Estranheza? É o seu cérebro, né? Ao longo de milhões de anos de evolução, ele aprendeu a detectar quando alguma coisa está querendo enganá-lo. Então, quando você cria uma imagem, mostra a ele uma imagem que existe um personagem de uma forma. E o fundo, o background com outra roupagem. Ele estranha aquilo ali. Aí, você começa a perceber que o jogo fica absolutamente estranho para qualquer pessoa que sentar e for jogar. Por que que a gente se acostuma com o Roblox e acha tão bonitinho aquelas cidades que tem lá? Porque tudo lá é low poly. Quando tudo é low poly, torna-se, como eu posso dizer, fica em sintonia. Até mesmo para o seu cérebro entender aquilo que ele está vendo. Ele percebe a sintonia, tanto do personagem, como os carros, como as casas. Mas se você for tentar fazer um jogo high poly e for usar o MetaHuman, que faz um ser humano extremamente bem feito. E tentar fazer o seu cenário no Blender e você não é tão bom em modelagem. Talvez você crie um ambiente que não está em sintonia. E como quando não estiver em sintonia, o seu cérebro provavelmente não vai gostar daquele que está olhando. Então fica essa dica aí. Outra questão do high poly e do low poly. É que os assets low poly são muito mais baratos do que os assets em autodefinição. Quando você entra na Unity Asset Store. Até porque o criador demorou muito mais tempo para fazer uma igreja, por exemplo. Uma igreja em autodefinição. Ele vai passar talvez um mês construindo isso aí. Já uma igreja low poly, não. Então o pacote dos assets low poly sai muito mais barato do que um pacote de assets. Se você for construir uma cidade inteira usando assets em autodefinição, em high poly, certo? É só mais uma que... Para você entender como na hora de escolher entre low poly e high poly. Você tem que ver como é que está o seu bolso também, né? Se você tiver muito dinheiro, show de bola, vai para frente. Mas se você não tiver, muito provavelmente você não vai ter se você for um desenvolvedor de jogos independente. Então low poly é uma boa escolha. Bom, temos também a questão que os jogos low poly podem facilmente ser adaptados para smartphone, certo? E aí a gente entra aqui numa discussão de se vale a pena lançar jogos para smartphone. E a questão é bem simples. Tem duas estratégias. Se você quiser vender jogo no sistema iOS, ainda vale a pena. Porque quem tem iOS, geralmente tem a mentalidade de comprar tudo, até porque tudo é pago lá. Então não seria estranho o cara querer comprar o seu jogo lá no sistema iOS. Agora Android você pode esquecer. Se você quiser ganhar dinheiro com Android, é com propaganda e com milhões de pessoas acessando o seu jogo. Então você perder tempo fazendo a conversão do seu jogo para Android não valeria a pena. A não ser que você use a estratégia que os caras do jogo Vampire Survivor fizeram. Eles tem o jogo para PC e tem o jogo para smartphone, certo? O jogo para smartphone é gratuito com propagandas. O que é que acontece? Por ser gratuito com propagandas e o jogo é viciante, né? Ele se espalhou fácil. Então muita gente adora o jogo porque começou no smartphone, mas gostaria de jogar no PC. É quando ele vai para o PC, ele tem que pagar na Steam. Então se você pensar nessa estratégia de lançar o jogo para smartphone, é pensando desse jeito. Lança ele de graça, bota umas propagandas lá se quiser. E, de certa forma, espera para ver se cair no gosto da galera. Se cair no gosto da galera gratuito, com certeza vai ter uma porcentagem dessas pessoas que vão querer jogar no computador. É aí que você vai ganhar o dinheiro. E, de certa forma, ele vai influenciar também a galera que tiver iOS, né? O cara que tem iOS e vê um colega jogando no Android vai querer jogar também. Para ele jogar, ele vai ter que pagar. Então, a estratégia de se lançar o jogo para smartphone é essa. E o jogo sendo low-poly, muito provavelmente é muito mais fácil você portar um jogo low-poly para smartphone. Porque o smartphone, como você sabe, nem todo mundo tem um smartphone poderoso. Então, quanto mais low-poly o jogo for, quanto mais leve ele for, mais fácil vai ser para portar e o seu jogo rodar redondo nos smartphones, certo? Sim, ainda tem esse detalhe também. O jogo sendo low-poly, muito provavelmente você também vai conseguir lançá-lo para o Nintendo Switch. O Nintendo Switch é uma grande fonte de dinheiro para desenvolvedores de jogos independentes. Até porque o público do Nintendo Switch já é acostumado com gráficos mais simples. Então, é um portal muito interessante para você lançar o seu jogo. Se você conseguir lançar na Steam e nos smartphones usando essa estratégia que eu falei e consegui lançar também ele no Nintendo Switch, o canal é o low-poly. Porque o low-poly é mais leve e se adapta melhor para todas essas plataformas, certo? Inclusive, não só o Nintendo Switch, chegando, voltando mais uma vez para o PC, você há de convir que com o preço das placas de vídeo, nem todo mundo tem placa de vídeos das RTX 60 para cima. Muita gente ainda tem as RX da vida. Então, se você quer um jogo que rode na maioria dos computadores, das pessoas que existem no mundo, que entram na Steam, low-poly tem essa porta de barreira muito menor do que esses jogos de alta definição. Mas quanto mais jogadores puderem jogar o seu jogo, melhor, certo? É melhor ter um milhão de pessoas pagando um dólar pelo seu jogo do que, muito menos, pagando um preço maior. Até porque o seu jogo não vai poder ser muito mais do que um dólar. Se você é um desenvolvedor de jogo independente, você sabe muito bem que a gente só consegue vender jogo estourando até cinco dólares. É tentar ganhar na quantidade. E para tentar ganhar na quantidade, a gente chega na carta final aqui, na dica final, que já são, para mim, 1h28, 1h28 da madrugada. É o seguinte, tem uma cena do filme de Will Smith, A Procura da Felicidade, aquele filme que ele é um empreendedor fracassado que vende uns aparelhos lá e tem uma oportunidade em uma mega empresa para ganhar dinheiro, melhorar sua vida. E acredito que todo mundo já deve ter visto o final da seta. Mas a grande questão é que tem uma cena muito interessante que ele, na hora da entrevista, ele tinha sido preso porque não pagou os impostos. Então, ele sai correndo da delegacia, paga os impostos que ele devia e fica sem um centavo. Vai para a entrevista, todo pintado, todo sujo, porque ele estava pintando a casa quando ele foi preso, certo? Lá nos Estados Unidos, o cara é preso se não pagar imposto. Aí, ele chega na entrevista, todo sujo, com a camisa toda suja, toda pintada. O entrevistador pergunta para ele o que ele diria se o entrevistador aceitasse que uma pessoa entrasse na empresa com a camisa toda suja, né? Numa entrevista. Aí o Smith olha para ele e diz Bom, eu acredito que, muito provavelmente, esse cara tinha as calças muito bonitas e arrumadas. Então, é uma cena maravilhosa que... O que é que o personagem de Will Smith quis dizer? Que, quando você tem em mãos alguma coisa que tem uma característica que não é muito promissora, no nosso caso, seriam os gráficos low poly, a gente tem que ter, a nossa camisa, em teoria, está suja, a gente tem que ter calças muito bonitas. O que seriam essas calças, nesse caso? Seria a jogabilidade, a criatividade e a diversão. Então, não adianta o jogo ser super bem feito se ele não for criativo. E se o jogo for low poly, ele muito provavelmente, obrigatoriamente, tem que ser criativo e divertido. Então, a gente tem que tentar lutar nessa batalha aí. Ser rápido, ser produtivo, lançar os jogos o mais rápido possível. Porém, o jogo tem que ser bem arrumadinho, porque a barra na Steam está alta, o nível está elevado. Então, muito provavelmente, a melhor estratégia é tentar fazer jogos low poly. E, como eu disse, deixar a calça bem arrumada. O jogo tem que ser o mais divertido possível e interessante para aquele cara que vai pagar ali um dólar ou dois dólares no seu jogo, certo? Então, é isso aí, galera. Se sua camisa está suja, mantenha a calça sempre arrumada. Boa sorte para todos. Boa madrugada para quem estiver aí. E até a próxima. Valeu. Tchau. Um abraço. Tchau.